Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. O canal presta hoje uma homenagem aos jogadores da Copa do Mundo de 2002, que infelizmente já faleceram. Confere só! Considerado um dos jogadores mais renomados do futebol camaronês na época, o meia Marc-Vivien Fouet participou dos três jogos de Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo de 2002. Jogador de bastante qualidade técnica, Fouet já tinha uma carreira brilhante antes dessa competição internacional. Pela seleção, já havia jogado o Mundial de 1994 e só não jogou o de 98 por conta de uma grave lesão. Já por clubes, além de uma boa passagem pelo West Ham da Inglaterra, também conseguiu ser campeão francês pelo Lens e pelo Lyon. Negociado com o Manchester City logo após a Copa do Mundo de 2002, Fouet, infelizmente, nos deixou menos de um ano depois dessa competição. No dia 26 de junho de 2003, durante uma partida entre Camarões e Colômbia, válida pela semifinal da Copa das Confederações, ele sofreu uma parada cardíaca e morreu em campo com apenas 28 anos. Destaque do Locomotivo Moscou na época, o lateral esquerdo Jacob Lekjeto participou de apenas um dos três jogos da África do Sul no Mundial de 2002. Depois da Copa, entre 2002 e 2004, ele seguiu servindo à sua seleção. E durante esse período, chegou a participar de uma Copa Africana. Já por clubes, ele continuou no Locomotivo Moscou e conquistou duas vezes o Campeonato Russo e uma Taça da Rússia. Já em 2005, devido a problemas familiares, o lateral retornou para o futebol sul-africano, onde acabou encerrando a carreira dois anos depois. No dia 9 de setembro de 2008, Jacob faleceu em Jonesburgo aos 34 anos. Até hoje, a real causa da morte nunca foi revelada pela família. Ídolo do Yokohama Marinos e já com duas Olimpíadas no currículo, o zagueiro Naoki Matsuda participou dos quatro jogos do Japão na Copa do Mundo de 2002. Conhecido por ser um defensor bastante seguro, após esse Mundial, Matsuda seguiu sua carreira normalmente. E ainda com a camisa do Yokohama Marinos, levantou nas edições de 2003 e 2004 o troféu de campeão da primeira divisão japonesa. Já na seleção, manteve frequentes convocações até 2005, e durante esse período, integrou o grupo que foi campeão da Copa da Ásia de 2004. Depois de algumas divergências, em fevereiro de 2011, Matsuda deixou o Yokohama Marinos e assinou um contrato com Matsumoto Yamaga, que na época disputava a quarta divisão japonesa. Mas, infelizmente, sua trajetória no novo clube durou pouco. Ao sofrer uma parada cardíaca durante um treino, ele faleceu no dia 4 de agosto daquele ano, aos 34 anos. Remanescente do elenco que jogou a Copa do Mundo de 1998, o meio-campista Rames Aldossari participou de dois dos três jogos da Arábia Saudita no Mundial de 2002. Bastante respeitado em seu país, principalmente pela sua liderança dentro de campo, Aldossari deixou a seleção em 2005, com mais de 100 jogos realizados, e dois anos depois, pendurou as chuteiras jogando pelo Itihad. Após lutar anos contra uma doença degenerativa, o ex-meio-campista faleceu no dia 7 de janeiro de 2020, aos 46 anos. Com três gols em cinco jogos, o meio-campista Papa Diupi foi um dos principais nomes da campanha de Senegal na Copa do Mundo de 2002. Com apenas 24 anos na época, passou a ser encarado depois do Mundial como uma das grandes estrelas do futebol africano. E por isso, além de seguir servindo à sua seleção, ele também teve a oportunidade de atuar em vários clubes da Europa, até encerrar a carreira em 2012. Diagnosticado com uma doença degenerativa, Papa Diupi não resistiu às complicações, e faleceu no dia 29 de novembro de 2020, aos 42 anos. O zagueiro Enhua Zhang fez parte do histórico elenco chinês que conseguiu participar da Copa do Mundo de 2002. Na campanha marcada por três derrotas na fase de grupos, uma delas para o Brasil por 4 a 0, ele não entrou em campo. Esquecido na seleção após o Mundial, Zhang tocou sua carreira no futebol chinês mesmo, mas em 2005 aceitou uma proposta para jogar no Seoul China, equipe da primeira divisão de Hong Kong. Por lá, ficou apenas uma temporada até encerrar a carreira nos gramados para virar treinador. No dia 29 de abril de 2021, um dia depois de completar 48 anos, Zhang sofreu uma parada cardíaca e faleceu. De acordo com informações da imprensa chinesa, essa parada cardíaca aconteceu devido ao consumo excessivo de álcool durante a sua festa de aniversário. Mas essa versão nunca foi confirmada pela família. Pilar da seleção sul-coreana, o meio-campista Yu Sang-shu foi, sem dúvidas, um dos grandes destaques do Mundial de 2002. Na campanha que levou seu país a um histórico quarto lugar, ele jogou as sete partidas e ainda marcou um gol, que foi justamente na estreia contra a Polônia. Apesar de ter recebido propostas para jogar na Europa, Yu preferiu tocar o restante de sua carreira no futebol sul-coreano e japonês. Depois de jogar as Olimpíadas de 2004, ele preferiu se aposentar da seleção principal em 2005, com a marca de 120 partidas oficiais. É até hoje o sexto jogador com mais partidas com a camisa sul-coreana. Um ano depois, foi a vez de encerrar a carreira nos gramados, jogando pelo Usan Hyundai. Apaixonado por futebol, Yu Sang-shu, a partir de 2009, emplacou em seu país diversos trabalhos como treinador. Mas, ao descobrir um câncer, precisou se ausentar do esporte em 2020. Infelizmente, ele não resistiu às complicações da doença e faleceu no dia 7 de junho de 2021. O volante Justice Christopher acabou sendo um dos 23 escolhidos para jogar o Mundial da Coreia do Sul e Japão. Na ocasião, em uma campanha onde a Nigéria ficou em último no seu grupo, ele acabou participando dos três jogos. Esquecido na seleção após essa Copa, Christopher acabou tocando sua carreira na Europa, jogando por clubes da Bélgica, Bulgária, Suécia, Rússia e Dinamarca. Mas, em 2007, antes mesmo de completar 26 anos, ele surpreendeu a muitos ao anunciar sua aposentadoria. Já cinco anos depois, o volante retornou aos gramados para jogar uma temporada no futebol nigeriano. No último mês de março, aos 40 anos, Christopher foi encontrado morto em um hotel na cidade de Joss, lá na Nigéria. De acordo com informações da imprensa local, a causa do óbito teria sido uma parada cardíaca. E para finalizar, com 25 anos na época, o volante Gohan Sankovic foi uma das novidades da Eslovênia na Copa do Mundo de 2002. Sem muita rodagem na seleção principal, acabou vendo do banco de reservas os três jogos do seu país na competição internacional. Após essa participação, ainda em meados de 2002, Sankovic se mudou para o futebol grego e por lá seguiu jogando profissionalmente até 2004, quando anunciou sua aposentadoria. Desde então, além de organizar eventos esportivos, Gohan Sankovic passou a trabalhar como agente de jogadores. Infelizmente, após passar alguns dias desaparecido, no último dia 4 de junho, o ex-jogador foi encontrado morto. Ainda são aguardados os resultados da autópsia para descobrir a causa da morte. a vida. Legenda Adriana Zanotto